Pois bem meus amigos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto Eu sou o Rick e agradeço desde já o seu like, a sua inscrição no canal e principalmente seus comentários Vossos comentários são importantíssimos para que possamos continuar trocando essa ideia E agregar mais conteúdo a todos no canal Pois bem meus amigos, vamos lá, estou a bordo dela aqui hoje Hoje não né, sempre Combustível R$ 6,00 aqui em São Paulo, passei no posto ali embaixo agora R$ 6,60 R$ 6,60 Então não estou só hoje não, estou todo dia a bordo dela A minha Volkswagen Sport, vou mostrar para vocês aqui, onde eu coloco o carregador dela aqui Tomadinha dela A minha Volkswagen Sport, a minha moto elétrica que eu uso diariamente Todos os dias da semana, está sujo Sinal que eu rodo bastante né E ela está aqui ó, para vocês verem 4.187, quase 4.200 quilômetros né Mas vamos lá Eu já estou aqui do lado da Voltus, estou chegando lá, vou encontrar o meu irmão Japa, Rodrigo Ono Programou um café da manhã soberbo lá na Voltus E eu vou chegar lá, não combinei nada com eles de chegar lá filmando nem nada Eu vou chegar lá que nem um louco lá, já filmando Vamos ver qual vai ser a reação deles lá E curtir esse café da manhã com ele, vai ter uns inscritos lá também Vamos lá, vamos bater um papo com o Japa Aí gente ó, Ferrari ó Deus me livre uma Ferrari, isso é louco, preço do combustível, nem quero Olha lá, loja Ferrari aqui em São Paulo E a Voltus gente, está aqui a menos de 500 metros da Ferrari Ai meu Deus do céu, essa área aqui é nobre gente Tudo aqui, tudo Qualquer metro quadrado aqui, é um absurdo Mas bora lá, logo após a vinheta Vamos bater esse papo aqui e chegar lá na Voltus Bora lá, segue a vinheta Senhoras e senhores Senhoras e senhores Pois bem meus amigos, mas antes de começar esse vídeo Eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remold A TCP Pneus Remold Produz pneus de extrema qualidade e segurança Há mais de 20 anos TCP Pneus Remold Quero também aqui aproveitar, vamos ver se está susto Agradecer o Mestre dos Telhados Mestre dos Telhados atende não só a São Paulo capital Mas como todo estado Mestre dos Telhados E também por último e não menos importante Fazer uma pergunta para você Você está pronto para o futuro? Afinal de contas, a sua próxima moto Será uma moto elétrica Igual essa daqui ó Da Voltus Voltus Seja ela a EVS Ou mesmo essa daqui ó A EV1 Sport Que eu recomendo muito Com duas baterias O diesel é o cashback Está aqui em cima ó Rick Voltus R-I-C-K Voltus Você não terá acréscimo nenhum na sua compra E você estará contribuindo Com a campanha do pequeno Anthony Um lindo bebê Que está na luta contra o AMI Voltus Você muda O mundo muda Vamos lá então meus amigos Para ter esse papo Já estamos chegando aqui na Voltus Estamos do lado praticamente Vamos filar um café da manhã aqui Soberbo Eu ia até convidar o Ednavarro meu Mas o Ednavarro Eu acho que ele não ia gostar de comer poleguinho aqui Nem nada Eu teria também problema Se eu trouxesse o Ednavarro para cá Ele ia encher os bolsos de poleguinho Ele é viciado em poleguinho o Ed Ia levar para casa Não ia sobrar nada para nós aqui né Mas vamos lá pessoal Chegaram aqui Quero também Ver se consigo gravar com o Rodrigo Ono Um bate pronto né Um jogo rápido aqui Para ele falar um pouco da EVS Que ele está com a EVS Já está há um bom tempo Para estar rodando com a EVS Subindo material direto da EVS E eu aqui com a minha EV1 Sport Né Essa moto aqui deve estar há uns 4 meses 4 meses e pouco Já vai para 4.200 km Sou muito feliz Eu não gasto um centavo com combustível Com óleo Com filtro de óleo Com vela Filtro de combustível Eu não gasto nada com troca de óleo Nada Revisões Nada gente Nada O máximo que eu faço Essa moto É colocar a minha Volt EV1 Sport Para carregar no A noite Deixar carregando Durante 5 horas Carrega minhas duas baterias E eu tenho até 120 Até uns 130 km de autonomia Na tocada que eu tenho aqui em São Paulo Que é de 50 km por hora 60 né Eu já utilizei o modo 1 Mas foi mais para testes O modo 1 para na verdade gente Por mais criticado que seja Ele serve na verdade Que eu entendi isso aí com o tempo Como um backup É um backup Por exemplo Eu fui para um lugar aí Calculei mal minha rota Eu tenho 120 130 km de autonomia Rodei isso aí no modo 2 Cheguei até 100 km Eu preciso de 40 km Que nós vamos voltar para casa E se eu continuar no modo 2 Eu não vou ter essa autonomia Aí o que eu faço Eu coloco no modo 1 E no modo 1 Eu tenho Possibilidade de aumentar Essa autonomia né Tem um pessoal aí Vamos ver Se é o pessoal do Japa elétrico Se não é Vamos ver se a gente Acha a moto aí Do Japa elétrico Caramba Tem uma Royal Enfield ali gente Já tem gente da Royal Vindo aí trocar A sua moto Por uma Volt Gente Tem outra Royal Enfield ali Caramba Que legal meu Estou vendo uma par de Royal aqui Deixa eu ver aqui o pessoal Pessoal tudo chegando Se fosse a moto do Edge Aí ó Uma Royal aqui Uma classe 500 Linda também né Motinha muito bonita Fala Japa Ô meu Está cheio de Royal Enfield aqui O pessoal está largando Tem outra ali Olha essa daqui Que linda gente Caramba meu Caraca Que moto bonita Olha aqui ó Olha essa Royal Que linda gente Colocou um Cicibar Caramba Que capricho Um Ford Rapaz Ficou linda Essa Classic Deixa eu ver Quantos quilômetros Ela está aqui 21 mil Deixa eu ver Se ela é freia tambor Não Já freia ABS Cara Que moto linda Deixa eu conversar Com o pessoal aqui Então Olha o Japa Elétrico ali Olha o pessoal Já afilaram a boia Está todo mundo cheinho E eu Sobrou nada para mim Fala querido Tudo bem? Como é que está campeão? Tudo bem? Japa Elétrico Tudo jovem Boné da avó Você é bem relacionado De porta de loja Como é que está campeão? Tudo bem? Sobrou comida aí Japa? Vai lá Vocês não comeram tudo não? Eu ia trazer o Ednavarro Só que ele ia enfiar Uns polenguinhos no bolso E levar para casa gente Deixa eu dar um pulo rapidinho lá Deixa eu encher a barriga lá Bem pessoal Chegando aqui Vamos lá Olha ali a mesa do café Caramba Nossa Nossa senhora E as motocas aqui ó Azul B1 Vários Várias cores A bolsa aqui é top demais Vou até dar uma olhada Na putique ali Eu estou usando camiseta Olha que top E lá fora Vários EVS Várias pessoas aqui ó Vamos lá então Pessoal Dá uma paradinha agora Encher o bucho Aí depois eu volto com vocês Aí ver se eu bato um papo Lá com Japa Elétrico Tá certo? Bora lá Pois bem pessoal Estamos aqui agora Com a fera Rodrigo Ono Encontrei ele aqui na Volts Estamos ali na Volts ó Pessoal turma pra lá A gente veio pra cá Aqui tem um pouco de sombra Né? Um calor absurdo Eu de manhã comprida né Sempre Pra que né? Mas vamos lá Paciência Ô Japa Valeu Mulo Agradeço muito pelo convite A gente veio tomar um café da manhã Aqui Filar uma par de polenguinho Café da manhã Soberbo gente Soberbo E eu aproveitei aqui Puxei um pouquinho já Pra lá do pessoal Tudo aí Estava dando atenção O pessoal Falei Vamos conversar um pouquinho No vídeo Falar um pouquinho Da experiência dele Com a EVS Porque eu tenho a EV1 Sport Estou bem satisfeito com a moto São 4.200 km com a minha EV1 Sport Vou subir o review dela Esperei passar um bom tempo mesmo Para que não tivesse dúvidas Quanto a moto né 4.000 km é bastante coisa 4.000 km sem usar Nenhuma gota de combustível De gasolina Nada de óleo Filtro de óleo Revisões Nada Nada Nem troca de relação Nada Meu custo 2 centavos por quilômetro Aí eu aproveitei que o Japa tava aqui Que a bola da vez agora A menina dos olhos É a EVS da Volts Eu vou perguntar pro Japa Que a experiência dele com a moto Como é que tá sendo Bora lá Japa Diz pra gente aí Chegou né galera Chegou a EVS Aliás tem uma galera de EVS ali Que veio hoje A gente marcou um encontro de EVS Vou mostrar um pessoal Rapidinho aqui Olha lá Todo mundo ali Olha quanta gente Quanta gente Pessoal Vamos lá então Vou perguntar aqui A experiência do Japa com a EVS Que ele já rodou quantos quilômetros Com a EVS Japa Rodei quase 700 Fiz uma viagem Para o litoral Foi bem bacana Bem bacana a mesma experiência Você aproveita bastante O ambiente A natureza Então não tem aquele barulho Não tem aquela vibração Gostei bastante Eu já tinha feito Com a minha outra moto elétrica A experiência foi bem parecida Eu gostei bastante mesmo Eu sempre tenho recomendado Pra galera O pessoal pergunta Você recomenda a EVS? Recomendo Recomendo Porém Com duas baterias Tá galera Não compra com uma Porque ainda não tá entregando O que eles prometem Em performance Tá? Mas com duas baterias Eu tô gostando bastante E o pessoal sempre Tem perguntado E tem respondido Duas baterias Tá galera Duas baterias Boa Japa Você disse que Ela não entrega em performance Né? Que é a mesma experiência Praticamente Que eu tenho aqui Com a minha EV1 Sport Eu acho que uma bateria Eu tenho uma performance Com duas Tem outra Que é muito melhor Eu acho que a experiência real Da moto elétrica Da minha EV1 Sport São com duas baterias Porém Em questão de autonomia A de duas baterias Ela realmente entrega Como é que tá De autonomia? Eu não fiz um teste De autonomia Com uma e duas baterias Mas eu andei Eu tenho até um vídeo Que eu soltei Semana passada E com duas baterias Ela tá A gente rodou junto Andei duas motos Uma com duas E outra com uma E quando a gente parou Pra ver o finalzinho Do vídeo Eu tinha consumido Metade da bateria E o outro tinha consumido O dobro Porque tava com uma bateria só Então realmente Tá proporcional Mas assim Eu não fiz um teste De descarga completo Na minha moto ainda não Pra ser sincero Bom Japa Agora você tem A Super Soco DC Max Que eu até agradeço Você deixou um dia Fazer um teste Com ela Adorei aquela moto Eu quis estar Na minha Classic Pau a pau Na moto dele Não quis Eu ofereci mais 10 mil Ele não quis Falei Minha Classic 500 da Royal Enfer Tá valendo nada Gente Mas fala pra mim Japa A experiência que você tem Com a EVS E agora também Já comparando Com a Super Soco Em matéria de autonomia Em matéria de desempenho De velocidade Conta pra gente um pouquinho Aqui o comparativo Das duas Aí não é complicado Né Henrique Porque a EVS Realmente ela tem Um motor mais forte A autonomia São duas baterias Contra uma Da Super Soco A minha Super Soco Com a bateria adicional Ela chega A ficar próxima Da EVS Acho que fica até Um pouco mais De autonomia Mas ela realmente Ela não vem Com essas duas baterias Eu coloquei a bateria Mais Então tem essa diferença Aí Agora a EVS Em relação a performance A aceleração E velocidade final Ela é mais forte Não tem comparação Caramba Que relato da hora E você foi pro litoral Como é que foi Você saiu ali Mais ou menos Da entrada Da Imigrantes Foi? Quantos quilômetros Deu? Não, não Como é que foi? Primeiro fiz uma viagem Até Arujá Depois eu peguei A Mogi Berthioga Até a praia que eu fui Deu 80 quilômetros Caramba E foi tranquilo De boa Tranquilo Cheguei com 20% E ele falou Uma coisa Que é verdade A gente Quando está Na moto elétrica Seja a EVS Ou mesmo a EV1 Sport Você tem Uma outra percepção De onde você está Aqui dentro Do trânsito de São Paulo Às vezes Se você prestar Bem atenção Você fala Putz cara Estou numa tranquilidade Mas às vezes Nem tanto Por causa dos carros Barulho de moto Agora Como você está Num lugar Onde não tem barulho Você parece Que faz parte Daquele cenário Você parece Que está Imbuído Dentro daquele cenário Então imagina Sua experiência Pegando a serra Tudo mais Naquele silêncio Absoluto Na tocada Da moto elétrica Então acho Que isso aí Realmente É um diferencial Da moto elétrica Além de toda A parte Que eu não sou hipócrita Eu falo a real Para mim O que realmente Interessa É o valor Que eu economizo Que é muito 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 mesmo Se eu estivesse Rodando 4 mil Km Com uma moto Combustão Na melhor A melhor das hipóteses Se a moto Fizesse 40 por litro Já seria Mais de 100 litros Que moto quer Você faz 40 por litro Deve ser popzinha Essas coisas Tudo Eu calculo 30 Geralmente eu coloco 30 Mas vamos ver Que a gente estivesse fazendo 40 por litro Bem alto Seria mais de 100 litros Mais de 100 litros Hoje eu passei aqui No poço Até gravei No outro vídeo 6,60 Japa Aqui na Sumaré 6,60 Só aí Só de combustível Já teria 660 reais Sem falar óleo Relação E toda essa parte Dos custos Porém Quando você Tem aquela percepção Do silêncio De você estar inserido Dentro do cenário Tudo mais Assim Pô É muito legal É muito prazeroso E você falou logo No começo do vídeo Que essa percepção Que você teve É um baita De um diferencial E isso realmente Tem quem pilota E quem É proprietário De uma moto elétrica Japa Agora vamos lá Para eu segurar muito Você aqui Que eu sei que você Quer demorar O café da manhã Lá Diz aí Para mim As suas considerações Eu sei Chama o pessoal Para o seu canal Também E chama aí Diz aí também Dos vídeos O que você Qual está sendo Sua experiência Você já tem Uma baita experiência Com a Super Soco Como é que está sendo Essa experiência Agora Com a EVS Você está usando Mais ela Você está alternando Como é que está sendo Eu estou usando A EVS Agora Porque eu estou Entendendo Como ela funciona Eu quero trazer Conteúdo dela Fazer conteúdo dela Então eu vou trazer Os detalhes Dela aí Então Assim Para agora Eu estou com ela Eu guardei A Super Soco Por um tempo E provavelmente Volte a andar Com a Super Soco Daqui a umas duas semanas Por enquanto Estou com a EVS Beleza Japa Não vou segurar Muito ele aqui Não E vamos lá Encher o bucho O pessoal Está esperando Já para lá Cara O pessoal Gosta do Japa Viu O Japa É gente boa demais Gente boa demais Japa Obrigadão Mesmo de coração E vamos lá Devorar E logo mais Vamos filmar Esse passeio Esse rolejo Vai estar com o pessoal Aqui Está certo Valeu Pessoal Mais uma vez Muito obrigado A todos Até a próxima Se ainda não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho Também se inscreva No canal do Rodrigo Uma habilidade elétrica O Japa elétrico Está certo E deixe os comentários Aí pessoal Está certo Mais uma vez Muito obrigado Até a próxima Valeu E aí 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 Tchau, tchau.